Música Acústica aplicada ao controle do ruído, segunda edição, é uma obra de Silvio Bistafa. O autor trabalha a acústica aplicada ao controle do ruído de forma didática e acessível até para quem não tem conhecimento prévio na área. O livro pretende dar embasamento para quem desenvolve trabalhos na área e pode ser utilizado em diversos cursos de nível superior, desde engenharia civil até música. A acústica aplicada ao controle do ruído, segunda edição, é mais uma aquisição da Biblioteca da Unesp Bauru. Música 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 Música